360 graus de beleza, uma imensidão verde cortada pelo rio Amazonas. A Amazônia, esse lugar incrível, para todo canto que você olha, tem floresta, tem o barulhinho, os bichinhos, cheio de paz, esse silêncio. Na verdade a gente veio aqui para acompanhar a parte de um curso de guerra na selva do exército. Eu não sou mais a Mari, agora eu sou a 200. Vamos lá. A gente está nesse pontinho branco no meio da floresta. A 45 quilômetros de Manaus, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, o CIGS. O curso de operações na selva, ele é um dos cursos do exército, talvez um dos mais difíceis. Ele tem uma duração de aproximadamente três meses. Em torno de 50 alunos começam cada curso. E o que eles precisam ter para ser um guerreiro de selva? Eles precisam ter muita determinação, muita vontade, muita persistência, resistência, porque eles vão ser testados e colocados nos limites. Ainda bem que eu vou fazer só uma parte do curso. Essa aqui é a Tenente Camila, que é a nossa veterinária do CIGS, que vai ser sua canga, sua parceira em todas as atividades. Já fez algo parecido com esse curso de guerra na selva? Não, com o curso de guerra na selva, não. Mulher pode fazer o curso, capitão? Mari, pode sim. Só tem que ser voluntária e passar pelos testes físicos, né? E até hoje, duas mulheres já fizeram. Eu nem cheguei direito. Já tomei um susto. Eu não vou dormir aqui. Eu vou dormir na selva, mas eu não durmo aqui. A Camila é veterinária. A Camila, o que é isso? É um mini jacarezinho. É uma lagartixa. Tomou suplemento alimentar, não é possível, gente. Esse é só um dos bichinhos que vivem aqui. É, melhor eu me concentrar em outra coisa. Correndo! Seu rato! Vem marchando comigo até a primeira aula. A gente vai aprender três técnicas de infiltração militar a partir de um helicóptero. A primeira, descida de rapel. O treinamento é nessa plataforma. Ai, que difícil. Vou olhar pra trás. Pra ligar, você solta pra prender, você se liga. Vem cá, desce junto pra você sentir. Que é bem mais difícil do que parece. Agora entendi. Peguei o jeito. Peguei o jeito, Brasil. Segunda técnica. Fast Rope. Que significa corda rápida. Ela é usada quando os soldados precisam de uma infiltração mais ágil. Só que detalhe. Não tem nenhum equipamento de segurança. Só as mãos na corda. Terceira técnica. Salto na água. Uma das mãos protege o rosto e a outra fica rente ao corpo. Na hora que eu for pra superfície, eu tenho que estar com o punho levantado. Depois realizo esse movimento pra caracterizar que eu estou em segurança. Que eu estou bem. Já que eu tô na água, aproveito então pra prender o nado militar. É bem parecido com o nado peito, só que sempre com a cabeça pra fora d'água. Eu vou colocar esse nado em prática já já com o búfalo. O exército usa esses animais pra transportar equipamentos mais pesados. Eles são super resistentes e ótimos nadadores. Sobe aí na garupa do búfalo pra você sentir como é se embrenhar no meio da mata. A travessia continua na água. Aproveita e curte o pôr do sol. Agora, vem cá. Vocês lembram que eu desejei dormir longe daquela lagartichona? Eu vou dormir na selva, mas eu não durmo aqui. Desejo realizado. Olha a minha cama aí. Geralmente eles dormem quantas horas por noite? Geralmente três a quatro horas, dependendo das atividades que eles vão desenvolver. Pois é, a gente tá quase pronta pra dormir. Só que os soldados... Eles vão continuar o treinamento. Tocou! Quase que a rede vira. Achei que ia ser fácil. Nem começou a noite ainda. Boa noite! Boa noite! Bora, Lula! Sai da rede! Bom dia! Ai, meu Deus! Vamos lá! E aí, 200, a senhora tá pronta? Aula de tiro. Aula teórica. 200, vai para a água. Castigo por não saber a resposta. Bora, bora, bora! Treinamento físico. E eu não cheguei nem perto da parte mais tensa do meu dia. Agora, é pra valer. E você vai voar com a gente. Vendo tudo pelos meus olhos. Ouvento as minhas reações pela câmera que vai no capacete do Cabo Carlos. O helicóptero vai ganhando altura. O helicóptero vai ganhando altura. Tô com muito medo. Muito medo. Vontade de chorar. A gente tá a 20 metros do solo. Os primeiros soldados descem. Minha vez. Mas sério. Não sei se eu vou conseguir, não. Respiro fundo. Tomo coragem. Eu giro o corpo pra ficar na posição certa. Agora, só preciso me jogar no ar. Mas quem disse que dá? Em menos de 30 segundos, toco o chão. É uma coisa mais louca que eu já fiz na minha vida. E você fez comigo. Pronto pra próxima? Aquele ali é o equipamento da Fast Rope. A corda rápida. Aquela que não tem proteção nenhuma. Lembra? Eu dependo só das minhas mãozinhas. Será que elas aguentam? Quatro segundos até o chão. Sobrevivi. O cenário muda pro último salto. É maravilhoso. Sério. Dá uma olhada e volta. No fim das contas, a gente esquece todo o medo, todo o esforço físico. E só agradece por estar cercado por tanta beleza. E aí, minha cara é só felicidade. Missão cumprida. Final perfeito pra uma experiência inesquecível. E aí, minha cara é só felicidade. Música Obrigado.